Eu passo a apresentar o trabalho intitulado a pesquisa em contexto digital análise nos programas de pós-graduação em educação. Eu sou a professora Graziella Giacomaso do Programa de Pós-Graduação em Educação Mestrado da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc, e também coordeno esse projeto de pesquisa. Esse trabalho surge a partir de um projeto de pesquisa aprovado na chamada 22 de 2014 do edital Ciências Humanas e Sociais do CNPq. A proposta está intitulada como a produção do conhecimento científico nas ciências humanas, educação em contextos digitais. A equipe executora desse trabalho, desse projeto de pesquisa, vincula-se com o trabalho e as pesquisas do grupo de pesquisa interdisciplinar em educação e cultura digital, também com as pesquisas que estão em curso no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação, no qual eu estou como docente pesquisadora. Os professores que estão diretamente envolvidos com esse projeto de pesquisa, sou eu como coordenadora, o professor Dr. Alexander da Silva, da Unesc, e a professora Dr. Patrícia Jante Fiúza, da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Bem, trata-se de uma pesquisa em andamento que busca investigar o contexto da pesquisa nas ciências humanas, área de conhecimento e educação, buscando identificar quais são e como os pesquisadores dos programas de pós-graduação em educação utilizam os recursos tecnológicos digitais em suas atividades de pesquisa. A pesquisa busca conhecer as abordagens que estão em curso, quantitativa e qualitativa, reconhecendo e mapeando os recursos tecnológicos utilizados. Espera-se, com essa pesquisa, apresentar um importante cenário, um diagnóstico para os programas de pós-graduação em educação, especialmente aqueles que almejam investir em recursos tecnológicos específicos para a pesquisa e ampliar, então, as suas possibilidades tecnológicas. Em relação à qualificação do problema, percebe-se um significativo desenvolvimento de uma cultura digital no campo das pesquisas educacionais para buscas, acesso, coleta, organização, compartilhamentos, conhecimentos, colaboração, socialização e publicação do conhecimento científico. Esse projeto, ele inspira-se nas pesquisas realizadas pelo professor de sociologia e diretor de um centro de pesquisas em ciências sociais da George Mason University dos Estados Unidos, senhor, doutora James White. O mesmo, ele foca suas análises no uso dos recursos tecnológicos nas ciências sociais, que é a sua área de formação, evidenciando o desenvolvimento de uma sociologia digital. Para esse autor, esta é uma temática emergente e ambígua, na perspectiva das oportunidades e também dos desafios. Contudo, além de explorar ferramentas analíticas para garimpar, extrair e codificar dados, esse autor chama atenção para a crescente importância social assumida pelos sites de redes sociais e também por outras formas de dados digitais. Então, diante das ideias e das percepções estudadas por White nas ciências sociais, esse projeto busca investigar o contexto da pesquisa nas ciências humanas, no contexto da educação. Em relação à organização da pesquisa, tem-se cinco grandes metas. A meta 1, revisão da literatura sobre pesquisa em ciências humanas e educação. A meta 2, reconhecer métodos de pesquisa em ciências humanas e seus recursos e instrumentos. Meta 3, identificar e catalogar recursos tecnológicos online e offline. A meta 4, verificar quais são os recursos tecnológicos digitais utilizados por pesquisadores dos programas de pós-graduação em educação nas instituições selecionadas para a pesquisa. E a meta 5, publicação dos resultados da pesquisa. O estudo compreende 24 programas de pós-graduação em educação da região sul. Ao total, são 39 programas. Destes, 24 foram selecionados. Primeiramente, está sendo realizada uma coleta de dados nos repositórios digitais dos programas em dissertações e teses no período de 2010 a 2014, identificando as abordagens e os recursos tecnológicos utilizados na pesquisa. Para identificar e catalogar recursos tecnológicos online e offline, estão sendo realizados alguns estudos, experimentações e análises dos recursos produzidos por meio de software livre e também viabilizados por meio de aquisição de softwares proprietários. A pesquisa de campo e descritiva será realizada com pesquisadores dos programas do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina que se dispuserem a participar, totalizando uma amostra de 24 pesquisadores em um mesmo número de programas. O estudo teórico e posterior análise serão realizados em uma perspectiva histórico-crítica da produção do conhecimento. Entende-se que será necessário realizar uma análise criteriosa, reflexiva e crítica sobre as inovações, tarefa que diz respeito historicamente à área da educação, que se preocupa em não apenas incorporar os instrumentos, mas compreender as implicações sociais, históricas, econômicas, políticas e pedagógicas nas ações que se realizam por meio do uso das tecnologias tanto na pesquisa quanto nos processos educativos. Apresenta-se, então, de forma geral, as principais contribuições científicas e tecnológicas possíveis até essa etapa inicial da pesquisa. A proposta que se apresenta, ela busca contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico na área das ciências humanas, extensiva às demais áreas do conhecimento, posto que irá tratar do tema da produção do conhecimento científico contemporâneo na educação. Conhecer os métodos que estão em curso, reconhecendo recursos tecnológicos, mapeando esses recursos, analisando e catalogando, poderão possibilitar aos pesquisadores, especialmente aos que ainda não utilizam potencialmente as mesmas, avançar mais rapidamente no campo das inovações, da pesquisa que estão sendo realizadas no contexto digital, no Brasil e no mundo. A análise busca orientar os pesquisadores nas suas opções tecnológicas. Paralelamente, compreende-se que a pesquisa, ela poderá apresentar um importante diagnóstico para os programas de pós-graduação em educação, especialmente aos que pretendem investir em recursos tecnológicos ou ampliar as suas possibilidades. Muitos recursos já estão sendo utilizados, contudo, não se tem ainda um perfil da área da educação em relação ao uso de tecnologias em suas pesquisas. Os programas de pós-graduação mapeados até aqui, foram, dos 24, foram cinco programas até o momento, feita a coleta de dados em dissertações e teses, indicam, a priori, a abordagem qualitativa como a prioritária nas pesquisas. Contudo, a pesquisa encontra dificuldades para captar os dados metodológicos em virtude da falta de clareza, objetividade e determinação do percurso metodológico. Há forte negligência metodológica, ou seja, faltam informações do tipo como os sujeitos foram selecionados, quais foram os critérios estatísticos da amostra, como foram realizadas as entrevistas, local, recursos, entrevistador, entre outros. Em relação aos recursos tecnológicos digitais, nesta etapa inicial, há predominância de dispositivos de comunicação para troca de e-mails, formulários eletrônicos, base de dados do tipo repositórios de trabalhos científicos, coleta de informações online, software de análise qualitativa, análise de metadados, entrevistas via sistemas de web conferência, entre outros, ainda não constituem uma amostra significativa, praticamente não aparecem. Contudo, reitera-se que a pesquisa está em sua fase inicial e que ainda não se pode generalizar e ou fazer afirmações conclusivas. Apresento, então, essas são algumas referências que foram utilizadas. Eu agradeço a atenção de todos. Fica à disposição o meu contato através do meu e-mail www.gfg.nesc.net Estarei respondendo aos questionamentos que forem encaminhados para o meu e-mail. Muito obrigado! Obrigado! Obrigado!